Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você Nem tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber Pra saber o quê? E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto um prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você 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 E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava Que eu levava estando junto a você Nem tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber Pra saber o quê? E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Um belo dia vou lhe telefonar Agora só falta você Agora só falta você Amor é sorte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é poesia Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Sexo é poesia Amor é prosa Nos torna Nos torna patéticos Sexo é uma selva De epiléticos Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúndio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é você nova Sexo é carnaval Amor é para sempre Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem Amor sem sexo é amizade Sexo sem amor É vontade Amor é um Sexo é dois Sexo antes Amor depois Sexo vem dos outros E vai embora Amor vem de nós E demora Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúndio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é você nova Sexo é carnaval Oh, 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 oh Amor é isso Sexo é aquilo E coisa e tal E tal e coisa Oh, oh, oh Ai, o amor Sexo é o amor Hum, o sexo Agora com você Trio maravilha Quero ver Hein, sigo Muito bem Vamos lá Em três Salve, Rita Lee Vamos lá Em três Desculpe, Huawei Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz greve de fome Guerrilhas, motins Perdi a cabeça Esqueça Desculpe, Huawei Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz greve de fome Guerrilhas, motins Perdi a cabeça Esqueça 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 Da próxima vez Eu me mando Que se dane Meu jeito inseguro Nosso amor Vale tanto Por você Vou roubar os anéis De saturno De saturno Ai, ei, ai, uh, uh, uh Desculpe, Huawei Levava uma vida Sossegada Sossegada Gostava de sombra E água e água E água fresca E água fresca Negra Da família Da família Agora é hora De você Assumir E sumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Tire isso Tire isso Da cabeça Põe o resto No lugar Levava uma vida Sossegada Sossegada Gostava de sombra E água fresca Meu Deus, quanto tempo Eu passei Sem saber Fui quando meu pai Me desfilhar Me desfilhar Você, ovelha negra Da família Agora é hora De você Assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Tire isso Tire isso Da cabeça Põe o resto No lugar Tire isso Tire isso Tire isso É É É Meu bem Você me dá Água na boca Vestindo Vestindo Fantasia Tirando a roupa Tirem 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 Loucura Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e bolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e bolar com você É... Meu bem, você me dá Água na boca Venha me beijar Meu doce vampiro Na luz do luar Vem açugar o calor De dentro do meu sangue Vermelho Tão vivo Tão eterno Veneno Que mata a tua sede E me bebe quente Como um licor Brindando a morte E fazendo amor Chalalala 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 A ferida A ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Pra você entrar Beijar minha boca Até me matar Tão vivo 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, sha-la-la-la Ah, ah